Ama, 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 eu voto no Amazonas Ama, 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 eu voto no Amazonas O Amazonas tem que avançar, o Amazonas tem que vencer Com o Amazonas vamos ganhar, Amazonas razão de viver Ama, 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 eu voto no Amazonas Ama, 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 eu voto no Amazonas Eu voto Manaus, eu voto interior Voto em algo maior, voto no amor Que faz de melhor para todos nós Ama, 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 eu voto no Amazonas Ama, 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 eu voto no Amazonas Ama, 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 eu voto no Amazonas Ama, 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 eu voto no Amazonas